Senhor presidente, senhores deputados, galeria, imprensa, Senhor presidente, eu venho aqui, mais uma vez nessa tribuna, fazer um comentário em relação a um assassinato que houve, deputado Edvaldo Holanda, agora na litorânea, no domingo, que foi a morte de um agente penitenciário, Jorge Luiz. E foi um assassinato que, claro, você mexe com toda a categoria. E eu fui procurado por alguns agentes penitenciários, levantando as questões hoje de trabalho que eles têm hoje no sistema prisional, hoje, do Maranhão. Nós sabemos das dificuldades que o sistema prisional se encontra no Maranhão, mas acho que em todo o Brasil. É uma problemática muito séria. Eu participei de perto de todas as situações que ocorreram no Maranhão. Fiz parte de uma comissão, inclusive, representando o poder legislativo, para acompanhar todos os desfechos que aconteciam no sistema prisional. E, graças a Deus, as coisas não se evoluíram. Mas, eu digo muito que isso vale muito pelo trabalho desses agentes penitenciários. Eu mantive contato com o secretário Sérgio Murilo, quando, inclusive, me atendeu muito bem, passou todas as informações. E eu coloquei para ele sobre algumas situações de reivindicação desta categoria. Uma delas é a questão da necessidade deles de terem também direito ao tique de refeição. Deputado da Graça. Um outro ponto levantado por eles, também, é a questão da insalubridade, que eles não receberiam também este benefício. Esses agentes foram contratados, primeiramente, através de um seletivo, para ficar um ano mais um, que seriam dois anos. Mas, o próprio secretário Sérgio Murilo me disse que eles conseguiram fazer uma modificação na lei e eles serão, na verdade, permanecerão no sistema durante quatro anos. Porque o Sérgio também entende e defende que a melhor coisa que teria era a prorrogação por um tempo maior, porque isso aí diminuía custo do Estado e você teria uma mão de obra qualificada e que fizesse o serviço por mais tempo. E uma das cobranças dele, e aí é entendível essa cobrança, é a situação deles, a falta de porte de arma. Os agentes penitenciários, neste caso, eles só podem ter arma no local de serviço. Agora, observem bem, eles trabalham dentro de um sistema prisional, aonde, todos os dias, eles têm que se confrontar com bandidos, com chefes de quadrilha, com chefes de tráfico. uma organização criminosa extremamente estruturada e, quando eles saem do serviço, eles passam a ter apenas, digamos assim, a viver sobre a eterna ameaça que o sistema prisional impõe aos funcionários. e, sobre isso, inclusive, o secretário me informou que, em relação a esses outros pontos, insalubridade, ticket e refeição, isso está, digamos assim, está proibitivo na lei dessas contratações. Ela não permite nenhum tipo de benefício a mais do salário. mas, mesmo assim, ele sabe dessa situação, é preocupado em relação a toda essa problemática e vai tentar, junto ao corpo jurídico da secretaria, de buscar uma fórmula para resolver esse problema, que não é fácil. E uma reivindicação muito forte, como eu disse, é a questão do porte de arma para que eles possam andar armados fora do local de serviço, que, na verdade, deveria ser um direito deles, do deputado Edvaldo Holanda. Porque você viver, trabalhar numa situação de guerra e, quando sai dessa situação, você continua vivendo esse mesmo clima. Então, a morte desse agente penitenciário, ainda não se sabe o porquê, ocorreu. Uma das possibilidades pode ter sido também em função do seu trabalho dentro do sistema prisional. E o secretário Sérgio Murilo me informou agora há pouco que a secretaria já está também com o seu corpo jurídico tentando buscar uma saída, porque existe um impedimento legal para esses funcionários terem esse posto de arma. Mas já teriam dois estados decisões judiciais que estão garantindo, nesses dois estados, o posto de arma para esses agentes penitenciários. E que a secretaria está levantando, senhor presidente, só para concluir, está levantando essa situação para também tentar garantir, via judicial, o direito à porta de arma. Esse assunto é um assunto que eu trago aqui exatamente pela importância que tem, pela categoria ter um papel fundamental na questão do sistema de segurança do Estado e até pelo trabalho que vem se desenvolvendo. Então, é justo que a Assembleia também trate desse assunto e procure ajudar a reivindicar essas melhorias para esses funcionários que desempenham tão bem o seu papel. Muito obrigado, senhor presidente.